Aleluia! Aleluia! Mesmo se sumirei, me faltará Vem, a vitória vem Mesmo que pareça teu fim Pois tu és fiel, Senhor E eu a tu Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda aqui, Deus não pensa Permaneces assim Fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Fiel, Senhor Meu Deus, fiel a mim Sei que estás aqui, Senhor Podes percebendo em sonhos Podes festejar em luz Pela teua flor e a dor A minha oferta vem Onde é uma tia, Deus Deus Pra reconhecer que nada vem Eu quero te adorar Eu quero te adorar Ainda com o dinheiro Ainda com o dinheiro Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Eu quero te adorar Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Deus fiel, Senhor